E o Procon Goiás divulgou hoje pesquisas sobre a intenção de compra para o dia dos namorados. É a terceira melhor data do ano para o comércio. E o estudo mostra que a variação de preços do mesmo produto é grande. O dia dos namorados está chegando e o clima de amor no ar deixa os vendedores bem satisfeitos. Tudo porque esta é a terceira melhor data para o comércio. E como um coração apaixonado é bastante generoso, o Procon Goiás divulgou uma pesquisa de preço para ajudar os pombinhos a economizar na hora do presente. E realmente a pesquisa faz uma boa diferença porque são produtos identos, como por exemplo smartphone, tablet, aparelho de barbear, perfumes importados, camisa oficial de time de futebol. Então a gente queria realmente dar um serviço que vai sustituir algum efeito para o consumidor. E a variação de preço é grande. Quem pretende comprar camisa de time de futebol, vale pesquisar. Veja só, a mesma camisa do Corinthians pode custar de R$ 139,90 a R$ 219,00. E se a sua escolha é um celular smartphone, a economia pode ser ainda maior. O preço de um Samsung Galaxy S3 pode variar de R$ 1.149,00 a R$ 1.999,00. Uma economia de R$ 850,00. Além de recomendar ao consumidor a tradicional pesquisa de preço e mais atenção na hora da compra, esse ano o Procon Goiás atenta para um outro detalhe, com relação aos anúncios de tabloides como esse. Isso porque se o consumidor não ler com bastante cautela, essas letrinhas miúdas no final do anúncio pode acabar entrando numa fria. Nós analisamos um tabloide, um informe publicitário de uma loja aqui do centro, aquelas letrinhas pequenas que normalmente o consumidor não lê ou às vezes não consegue ler, até mesmo para alertar os consumidores. Por exemplo, compras feitas em parcelamento no carnê tem uma taxa de juros muito alta, então de 6,3%, o que representa 108% de juros ao ano.